Então beleza, nesta aula a gente vai aprender o dedilhado para poder tocar aquela música do engenheiro do Tavaí Sonho Somos Quem Podemos Ser, adaptado aqui para o Kulele e eu vou falar das posições básicas aqui, do posicionamento básico para o dedilhado da unha, da posição dos dedos, mas principalmente dos padrões que a gente vai usar nessa música inteira e depois a gente vai adaptar isso no Kulele usando uma pestana, que dá para tocar 70% da música Somos Quem Podemos Ser do Engenheiro do Tavaí Então a primeira coisa aqui é o dedilhado, então a minha mão como é que ela está eu estou deixando o pulso mais elevado, então eu consigo colocar alguns dedos aqui, 3 dedos e vou fazer esse dedilhado, cada dedo numa corda eu pego essa parte aqui, vamos dizer assim, de dentro da unha um pouquinho de unha junto, nessa região do Kulele aqui, que é uma região mais doce eu vou fazer isso aqui, P, I, M, A, M, I, I não, I, M, I vai ficar assim, P, I, M, I, A, I, M, I e aí é contínuo, né, ó um toque bem suave um toque bem suave um polegar um pouquinho mais para frente utilizando a unha, ótimo, isso aqui já é bastante coisa para treinar treina isso com acordes, mas principalmente sem acordes para dominar a técnica beleza, aí na mão esquerda a gente vai fazer uma pestaninha assim, ó quase todas as cordas pensando no polegar aqui atrás, né, não pensando ele aqui, mas aqui fazendo uma alavanca nesse sentido assim, né e aí eu tô aqui na segunda casa e vou ter até a sétima onde tem a bolinha então vai fazer agora o dedilhado e aí troco e é basicamente isso no tempão na música bom, e aqui do lado, né, eu coloquei praticamente a música inteira aqui pra gente fazer junto e tocar e cantar no primeiro momento não toque e cante só toque, depois só cante e depois começa a juntar à medida que as coisas estiverem muito automatizadas, então vamos lá introdução vou fazer duas vezes isso aqui, ó e e e e e um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão um dia me disseram que o vento às vezes erram a direção e tudo ficou tão claro um intervalo na escuridão uma estrela de um brilho raro um disparo no coração a vida imita um vídeo garotos inventam um novo inglês vivendo um país sedento um momento de insensatez sonhos que podemos ser sonhos que podemos ter e repete e repete e repete aí sim e e e e e